cantou, lascou na época que eu era feliz e não sabia vai da flag ah cara eu não quero morrer com essa música oh você sabe que tipo de peixe tem um baku meu pai eterno vai da flag negativo sargento acorda ai cara fica comigo ai meu pai eterno eu não vou dirigir assim que até o ultimo momento eu vou não, eu nunca vou do som e não preciso ir amanhã e eu preciso ir amanhã e eu preciso ir amanhã e eu preciso ir amanhã agora eu vou fazer uma situação de entrar em pânico é vai da flag é que ajuda a mexer o banco cara gente ainda ta apuntando merda nós vamos te tirar daqui ta me vendo como cara as portas estão erradas merda Se eu quiser atirar na tua cabeça. Mas eu não sou ruim assim. 13 e 39 minutos antes. Tem que mostrar isso aí, não vi lá, uai. Bora. Adoro jogo desse estilo, meu pai é terra. And I need to know of mine. Chegue ao abrigo. Bom, essa primeira parte eu já joguei. Que eu fiz um review. Então eu sei o que tem que fazer. Agora quando chegar lá na azul... Quando falo que é negócio, é... Tentar... Pegar os inimigos perto do helicóptero e danou-se. Aí, aí, larga! Merda, hacker! Eu quase atirei na sua cara. Ainda bem que você conseguiu despistar. Calma, pai. Onde você estava, cara? Vim direto pra cá, depois que a entrega foi pelos ares. Eles eram russos, né? Operações especiais? Uma hora estava lá, depois sumiram. Respira fundo aí. Tá com as informações? Tá, tá, tá aqui. Mandou bem. Merda. Já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é lápide líder. Qual a sua posição? Lápide líder, vindo do norte. Estão na minha cola. Solicito cobertura para a minha retirada. Entendi, Irish. Deixa com a gente. Hacker, equipe, se prepara. Viver a cobertura. Fique em posição na... Acho que vou ficar com essa mesma arma ou pego outra, hein? Arma secundária. Esse aqui parece ser bom. Fuzi de precisão. Vou pegar ela. Será que dá pra pegar? Tô achando que não. Não, né? É, não dá pra pegar arma secundária, não? Aqui tá uma. Será que essa é boa? Alg. Fama. Esse aqui parece ser boa. Vai com a Scar. É ruim que eu vou ter que jogar com a Scar, será que... É, vamos. Corre, colega. Eita. Ai, eu amo o jogo de tiro. Parece. Parece. Mais inimigos. Tá vendo? Não. Jogar na... Maciota, né? Eita, delícia. Esquerda. Aonde? Ah, a esquerda é aqui. Boa. Boa. Irish, sobe aqui. Alguma coisa que tá se mexendo ainda? Pegamos todos. Limpo. Me dá a mão. Você tá bem, Irish? Boa, tá. Essa casa segura no... Aqui não tem... O que eu queria pegar era... Munição. Mas vambora. Pronto. E a manzana. Bora. Mete o pé. Você vê ou não, Hacker? Ai, não quer andar, não? O que aconteceu? Ah, tá. Eu abri. Sem querer, eu abri o negócio ali. Como fecha aquilo ali? Ah, Luciano. Como que eu abri? Ask, não. Out. Ah, jura? O que que eu fiz? Agora foi a cara... Meu Deus. O que que eu pertei? Hum. Eu só... Ah, tá. E como que sai daquilo ali? Meu Deus. Por que que eu só faço merda, hein? Ué? Comando. Use list, comando. Como que eu saio disso aqui? Eu apertei algum botão. Eu não acredito. Ah, saiu. Haha. Que raiva. Vambora, colega. Hum? Entendido, Lápido. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Desligo. Me empurrou. Me empurrou. Vi, mas fica que não. Me empurrou. Por favor, que não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ai, caí no buraco Eu caí no buraco Nossa senhora Ui, tem um aqui Acabou? Não Estou perto Eita Limpo Bora Descemos Pula aqui? Pula C4 Como que joga C4? Não lembro Não Três? Não Quatro Não Calma, fi Como que joga C4? Eu não peguei não? Peguei, uai Calma, meu filho Quer ver? Ver não é não Não Gente, C4 C4 é 3 Mas por que que não vai? Ela apertei? Não Agora sim Boa Lápide Líder Aqui vai Zoom Estamos chegando Qual o seu TEC? Vão te ouvir, Roque Estamos a caminho Leva seu som Para o telhado Não me deixe esperando REC, sonda a área O frete é aquele Sonda a área Aqui Não são muitos Bora Então vamos, né? Eu queria munição Ah, dá para pegar uma aqui agora Deixa eu ver Hum, tá Bora Vigir em seus setores De olho no alto Com calma Quatro atiradores Bem à frente Ah, cara Isso não é bom, não é mesmo? Fica quieto, Pac Fica quieto, Pac Sem pressa Opa Eita Tem um ali? Deixa eles virem na frente, né? Hum Ah, tem um amiguinho aqui Podemos ir? Eu cubro seu avanço Me mande alvas Ai, ai, ai No meu review Eu vim até aqui Mas eu não consegui passar, não Eu morri Nossa senhora Abaixa minha filha Ele encerrou As manilhas Fraquinhas Inimigo eliminado Nossa senhora Nossa, mais uma C4 Vou morrer Nossa senhora Meu Deus É muitos? Gente, cadê ele? Nem tô vendo Vou morrer Vou morrer Vou morrer Meu Deus Meu Deus Matei? Meu Deus G Não, não quero gerar nada Não Ok, mande os alvos Tem mais ainda Meu Deus Cadê eles? Hum Tem um ali, ó Eita, nossa Acabou? Acabou? Arminha ruim essa, hein? Pronto para atacar Ok, mande os alvos Se eu tivesse enxergando eles Eu tava bem, né? Mas não tô vendo eles Onde que eles estão? Ahn Boa Eita, nossa Eu queria pegar munição Não dá pra pegar não Calibrar a arma Só aguardando os alvos Eita, 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 eita É, que dá pra pegar não É, é O que mais eu posso pegar? Eu queria Não tem munição aqui Que dá pra pegar, não? Só aguardando os alvos De ativar, desativar, ampliação Meu Deus Pronto para atacar Faz os salves Esa escorrega igual Code, não? Aqui um Mata ele Que tanto Qual que é a letra Pra virar? Pronto para os alvos Acaba, não? Acaba, não? Só aguardando os alvos Bom Aonde, meu Deus Aonde, aonde? O cara tá ali Do lado do cara E não matou ele Nossa Explodiu Eita Lá Lá Obrigado.